Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, damos início à sessão solente e outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao senhor Mário Sérgio Cortella, proposta pelo vereador Moisés Barbosa. Convidamos para compor a mesa dessa solenidade o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Idenir Sequin. O senhor Mário Sérgio Cortella, sua esposa, a senhora Cláudia. A senhora secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, neste ato, representando o senhor governador do estado, Ranolfo Vieira Jr. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino nacional que será executado pela banda marcial da Escola Estadual de Educação Básica Gomes Carneiro, sob a regência dos maestros Pedro Fernando Acosta e Lucas Veiga. 頑ons Asagir Tom Pasteur te denominador de Educação Básica Gomes �badia décider à terms espreender o tomate considero a violência dos maestros. Amém. 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 Vereador Moisés Barbosa, o nosso maluco do bem, nosso maluco. O senhor está proporcionando com essa sua ideia brilhante de conceder o título ao doutor Mário Sérgio Cortella, está proporcionando uma das solenidades muito importantes aqui da Câmara de Vereadores. Uma pessoa de nome nacional e internacional, se viu o prestígio que ele tem pelas pessoas que foram pedir para tirar foto. Pessoas muitas, pessoas humildes, pessoas não tão importantes, mas muito importantes para a cidadania, muito importante para Porto Alegre. Em vossa excelência, hoje está aqui por uma escolha, doutora Raquel, representando o governador aqui, secretária, uma escolha unânime da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O senhor está sendo homenageado hoje por essa ideia do vereador Moisés pela cidade de Porto Alegre. E de imediato, sem mais delongas, eu convido o vereador proponente dessa homenagem para que faça uso da tribuna. Boa noite, presidente dos nossos trabalhos, presidente Denis Sequin, representando o governador, a nossa secretária de Educação, muito obrigado pela presença. Nosso homenageado, mestre, filósofo, escritor, Mário Sérgio Cortella, Ana Cláudia, Pedro. Uma satisfação ter todos aqui essa noite. Não vou nominar todas as autoridades já anunciadas pelo protocolo, vejo aqui muitas pessoas queridas, muitas autoridades da área da educação, da área da assistência social, da área das universidades, da área que me trouxe aqui. E eu vou tentar falar bem rapidinho, porque a gente veio aqui ouvir, óbvio, o Cortella. Os meus colegas vereadores, vereador João Bosco Vaz, vereador Jusco Padeiro, e tantos vereadores, a esposa do vereador Ramiro Rosário, e tantos vereadores que passaram na sala de autoridades ali, também a direção da escola Gomes Carneiro. E quero dizer para os estudantes da escola Gomes Carneiro, na figura da nossa diretora, que eu expliquei antes da importância que a gente tinha que essa banda fosse uma banda escolar, de uma escola pública. E eu vou ser sucinto para eu poder conseguir encerrar aqui o tempo. Eu, essa casa me trouxe aqui através da Malucos do Bem, uma instituição sem recursos públicos, são recursos de voluntários, que começou com palestras, com ações, com mutirões sociais, que extrapolaram a questão da educação, da ação social, foram para o esporte, inclusão social, vários temas tão importantes. E a Malucos do Bem, ela, para mim, é muito mais do que uma reunião, um grupo de amigos ou de pessoas que querem fazer o mundo melhor, professor Cartel, eu, na verdade, para quem me conhece mais intimamente, sabe que um período da minha vida, eu saí muito cedo de casa. Eu só nos últimos anos consigo falar em público, eu fui vítima de abuso e violência na minha infância. Então, todas as crianças que estão aqui, que têm um lar, que têm, às vezes, não um lar convencional, não um pai, uma mãe, pode ser uma avó, um tio, ou até pais adotivos, o Solimar está aqui e sabe que a minha primeira proposição nessa casa foi a lei das famílias acolhedoras, não é, Solimar? O que poucos sabem é que, nesse momento que eu tinha, eu tive que, rapidamente, tomar uma decisão para parar de ser vítima. E eu resolvi, através da educação, achar a minha saída. Eu fui achar um lugar, uma escola estadual que pudesse me abrigar, fui ser aluno, secretária, da Escola Técnica de Água e Pecuária, em Viamão, aqui, onde era o regime de internato, aí eu poderia morar e ter onde estudar. E não foi muito fácil, não é? Foi bem difícil. E eu pude ter a oportunidade grata de chegar aqui à Câmara de Vereadores, e, muitas vezes, eu ouvi que eu não chegaria aqui. Até de integrantes da minha família, que diziam que, Ah, Moisés, você não é filho de um político, você não é dono de uma empresa, como é que você vai ser vereador, cara? E a Malucos do Bem tinha cinco, seis integrantes. Hoje, vocês estão aí, na beira dos 150 voluntários, das mais, dos três setores da sociedade. E me trouxeram essa casa, e me proporcionaram fazer algo muito importante. E é uma noite aqui para me dizer algo para o Cortella, em nome dessa história. A Malucos do Bem, hoje, pode ajudar pessoas. Porque, muitas vezes, eu queria ter... Muitas vezes, eu queria ter tido alguém para me ajudar. Era muito difícil. E a Malucos do Bem, hoje, consegue fazer pelos outros o que eu queria que fizessem por mim. Fica aqui uma, antes de conceder uma parte, para eu poder respirar e tomar uma água, um episódio com o Solimar, Mestre Cortella. Quando foi sancionada a lei das famílias acolhedoras, eu ouvi de uma autoridade, presente, sem maldade, que a promotora da infância e juventude estava junto, e, Sequin, tu que é um líder que eu foco muito na tua história de vida, e eu já disse isso publicamente. Essa autoridade disse assim, aquele dia, o Solimar, ah, mas o piloto só vai atender 30 e poucas crianças, se não me engano. É só 30 e poucas, Porto Alegre tem um milhão e meio de pessoas. Eu tive que sair da mesa por um motivo simples. Se fosse uma criança, eu queria que tivesse sido eu um tempo atrás. Porque se a gente puder tocar a vida de uma pessoa e redirecionar ela, tudo vale a pena. Absolutamente, tudo vale a pena. Não dormir, viajar, palestrar, ajudar. Então, eu disse para aquela pessoa, olha, eu não tive condições de ficar nessa, Solimar, eu tive que me retirar um pouquinho para respirar, e disse, olha, se o projeto tivesse uma criança, eu queria ter sido essa criança. Por favor, vereador Gilson, me concedo a parte. Queria saudar aqui nosso presidente, Idenir Sequim, saudar aqui o doutor Cortella, a sua esposa, a Cláudia, também seu filho Pedro, e também a senhora secretária, Raquel Teixeira, que representa aqui o nosso governador do Estado, Anolfo Vieira Júnior. Moisés, sabe que aonde eu estou hoje, tu é o maior responsável por isso, tu faz muitas coisas boas, e essa oportunidade que eu estou tendo hoje aqui, graças a tua pessoa de acreditar, de me dar conselho, de conversar comigo, aqui em cima, na galeria. Num momento de muita tristeza que tu teve na tua vida, a gente conversou naquele cantinho lá, e daquelas conversas, me mudou o rumo da minha vida, Cortella. e hoje eu estou aqui como vereador, seguindo um conselho, e optando por uma mudança de partido, aonde eu tive a oportunidade de estar aqui, só tenho a agradecer. E a minha fala é muito rápida, depois o senhor conta o segredo da vida. Um grande abraço, e muito obrigado. Parabéns, mais uma vez, meu grande presidente. Então, obrigado pela pausa aqui, para eu tomar uma água. Eu queria, de público aqui, explicar, então, por que que essa casa, eu dei ideia, mas essa casa, por unanimidade, como disse o presidente, de pronto, todos os campos ideológicos, partidos, aprovaram a ideia do Cortella receber esse título de cidadão porto-alegrense. É um momento de publicamente eu dizer que a pessoa que atravessou a Cortella, esse momento difícil da minha vida, foi minha mãe. E, por motivos dos mais variados, a gente enfrentou anos e anos de uma barra, né, e ela era professora, professora de ciências, professora estadual. e quando ela veio morar comigo, ela me deu um livro teu, acho que o primeiro ou o segundo. Depois, mais tarde, quando ela já estava doente, já estava com câncer, pouco antes de 2019, acho que até alguns anos, anos de 2019, foi ela que me mostrou a tua palestra, acho que para alguns servidores públicos, que tu contasse que a tua mãe fatiava o tomate-cereja e botava em cima de um pratinho de um macarrão. E a minha mãe, quando me entregou o livro, ela disse, meu filho, eu não posso te pedir desculpa por tudo que, infelizmente, tu passasse. Mas o que eu posso te oferecer é a educação. Ler, tenta te descobrir. Ela falou, no CTY, conheça-te a ti mesmo, as maiores batalhas que tu vai ter vai ser contigo mesmo, o conhecimento nunca poderá ser roubado e eu vou assumir aqui publicamente, naquele período, Cortella, que eu estive ali sem ter onde morar, que os amigos me acolhiam, me dando uma garagem, um sofá, porque eu não queria no final de semana retornar para a residência lá no interior. Eu, publicamente, quero te agradecer, porque, através da educação, de livros, de boas ideias, da tua mensagem que tu semeia por aí, e eu faço questão de dizer isso publicamente, porque eu sei que tem um peso diferente para ti, que é cortejada no Brasil inteiro, saber que uma dessas tuas sementes germinou, floresceu, venceu e está aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Moisés. Queria convidar a secretária municipal de educação para que faça parte também, secretária Sônia, faça parte da mesa aqui. Prosseguindo, convido a secretária Raquel Teixeira, representando o governador Ranolfo Vieira Júnior, para que faça uso da palavra. Muito boa noite a todas, a todos. querido presidente Idenir Sequim, muito obrigada pela receptividade. Queridíssimo homenageado Mário Sérgio Cortella, Cláudia, Pedro, minha amiga Soninha do Coração, em nome da diretora Suzana e da vice-diretora Ana Paula do colégio, vocês tiveram oportunidade de ver essa banda maravilhosa do Gomes Carneiro, em nome delas eu quero homenagear todos da rede estadual pública do Rio Grande do Sul, querida Claudete, minhas amigas aqui presentes, coordenadoras, em nome da Soninha eu homenageio todas as autoridades da educação pública municipal, e eu quero dizer vereador Moisés que eu quase eu estou emocionada com a sua fala, nosso homenageado sabe que a oferta de um título de cidadania é a homenagem máxima que uma Câmara de Vereadores pode fazer, quando se vota a concessão de uma homenagem dessa, a gente sabe, quem recebe sabe que a oferta que está sendo é do que há de melhor, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre que tem orgulho da cidade que tem orgulho da cidadania oferece para que você seja um dos nossos então qualquer título qualquer honorário de cidadania é sempre uma honra e eu tenho certeza que nosso homenageado já recebeu vários mas eu ousaria dizer Mário Sérgio que raras tem a sensibilidade da homenagem dessa noite eu tenho certeza que a fala do vereador Moisés tocou seu coração e talvez seja porque você como Carl Jung sabe que a recomendação dele era o seguinte domine todas as teorias conheça todas as teorias domine todas as técnicas mas ao se dirigir a uma alma humana seja apenas outra alma humana e é isso que a gente sente nos seus escritos e nas suas falas Mário Sérgio você é uma alma humana é de coração para coração que você inspira e leva as pessoas a darem a descobrirem em si o melhor o melhor delas e esse é o propósito da educação meus amigos e é por isso que estamos todos nós na luta pela educação pública de qualidade o vereador Moisés contou a importância da educação a importância da sua mãe a importância de um livro do Cortella e é assim que acontece nas histórias de vida uma pesquisa recente nas comunidades vulneráveis do Rio de Janeiro queria saber não porque que os jovens estavam indo para o caminho das drogas queria saber aqueles que não estavam porque não estavam já que é tão fácil o dinheiro é fácil os caminhos são abertos e todos os entrevistados tinham uma mãe uma professora uma tia uma avó que orientou que mostrou o caminho que mostrou exatamente isso que você disse vereador Moisés a educação é aquilo que nem rouba que ninguém rouba que ninguém tira é que te faz e nós somos fruto daquilo que estudamos que lemos dos amigos que temos dos filmes que assistimos dos livros que lemos é por isso que cada um de nós é uma individualidade tão única porque cada experiência é uma experiência específica e diferenciada portanto esse momento é de muita riqueza e eu quero em meu nome e em nome do governador Ranolfo Vieira Júnior me juntar as homenagens que essa câmara dos vereadores faz a você Mário Sérgio que eu também quero reconhecer como alguém que me inspirou há muito tempo aquele vídeo seu que mostra a magnitude do universo e a pequenez do ser humano aquilo é um exemplo de humildade que é exemplar é excepcional então eu quero não é como eu disse cumprimentar essa câmara por saber escolher e não foi à toa que a escolha foi unânime não foi à toa porque essa câmara sabe quem inspira quem é do bem quem é um exemplo para que jovens crianças adultos busquem a prosperidade busquem a generosidade busquem a tolerância no momento em que o mundo está completamente polemizado e radicalizado é preciso que as vozes do bom senso da tolerância da generosidade do bem e do amor prevaleçam e é isso que a gente assiste nessa noite hoje parabéns vereador parabéns presidente parabéns cortela muito obrigada por estar fazendo parte desta festa obrigado secretária vereador moisés nesse momento eu lê convido com essa sua emoção de sempre para que suba aqui na mesa para fazermos a entrega do diploma e aí eu vou empurrar a gente e aí a gente vai ser medalhado Tem um presente também que a cidade reservou para o mestre Cortella, que está em algum lugar aqui, e também a minha esposa gostaria de entregar para a dona Cláudia aqui um mimo. Cadê, Robertson? Quero agradecer aqui a Imob, que está aqui, o Ricardo, que fez uma surpresa também para o professor. Professor, essas são as placas da cidade. Gilson, vem aqui, Gilson. Quero lembrar que é simbólico, que só pode nome de placa assim depois de falecido. Não, não, mas isso não suporte, suporte. Só não me derruba que é depois de falecido. Aqui, com o Paré, tem um superador. Aqui, com o Paré, tem um superador. Ele não me derruba. Ele... Aqui pode, gente. Não me derruba, não, né? Não. Não pode. Não pode. Não pode. Feita as entregas do título, agora nós vamos receber a entrega da palavra importantíssima do nosso homenageado, Mário Sérgio Cortella. A tribuna é sua. Que bom, que bom. Que bom que nós nos juntamos para lembrar, também comigo, que sou professor. Uma homenagem que, sem dúvida, ela tem a ver com aquilo que muita gente me ensinou, muitas pessoas que eu pude também eu ensinar. E, acima de tudo, esse afago imenso que a Câmara dos Vereadores, a partir da intenção original do vereador Moisés Barbosa, depois acolhida pelas mulheres e homens que compõem essa Casa do Povo, trouxeram para mim. Todo afago, né, presidente, sabem, e as secretárias também o sabem, ele é melhor quando ele é exagerado. Todo elogio quando ele ganha uma dimensão hiperbólica, como a gente diz em matemática e filosofia, que tem um exagero grande e fica melhor ainda. Por isso, eu, nascido em Londrina, moro na capital paulista há 55 anos, mas sou caipira, pé vermelho, que é o nome que nós, daquela região do Paraná, nos damos por causa da cor da terra. E uma das coisas mais gostosas é algo que eu aprendi desde menino em Londrina, mudei-me para a cidade de São Paulo com 13 anos, coisas aqui que meu filho mais novo Pedro, que aqui está, e Cláudia, com quem eu sou casado também, sabe? Eu gosto muito de exageros elogiosos. Eu digo, se for me elogiar, o faça de uma maneira que transborde e eu imagine que, de fato, aquilo é além do que eu merecia. Eu gosto quando alguém me elogia além do que eu mereço, porque aí eu tenho alguma capacidade de ir buscar o merecimento de modo mais inteiro, mais completo. Se a pessoa faz um elogio a mim do tamanho que eu já sou, eu naquele tamanho fico. Mas se eu quiser crescer, se eu quiser ir lá além, não crescer sobre outra pessoa, mas sobre mim mesmo, isto é, ser capaz de ir lá além da minha obviedade, é preciso, sim, que eu tenha essa condição. E esta casa, e eu agradeço imensamente, não só todos os vereadores e vereadoras que aqui hoje passaram, o prefeito da cidade de Porto Alegre, que conosco esteve e que saiu para outra atividade, outras autoridades e que são capazes, e isso é bom demais para mim, de lembrar-me algo que um dia eu aprendi com um grande Porto Alegre, com o que eu pude privar da amizade em vários momentos e conversar com ele, que é Moacir Esclia. Moacir Esclia, aliás, nasceu no mesmo mês que eu. Eu nasci em março de 1954 e ele em março de 1937. Moacir Esclia é um grande médico, um grande escritor, um homem da área de saúde pública e que quando, em 1991, eu era secretário da cidade de São Paulo na área de educação, ele lançou um livro que eu tive o gosto de ler de ponta a ponta, um livro com um título que vale para você e eu pensarmos e hoje, quando o vereador Moisés Barbosa aqui fazer o seu relato, exageradamente emocionado e por isso nos capturou, porque não é um exagero que sobra, mas é um exagero que expande. Eu me lembrei do título do livro do estupendo, Moacir Esclia, que é Cenas de uma Vida Minúscula. Cenas de uma Vida Minúscula. Esse é um romance de Moacir Esclia que trata de uma história fantasiosa, uma coisa meio mística que vem desde o passado e chega passando especialmente no mundo medieval. Moacir Esclia tinha uma grande capacidade de nos encantar, tal como até hoje, nos encantamos não só com a presença, mas como com a obra de outro porto-alegrense admirável, que é Luiz Fernando Veríssimo. Meu primeiro contato com a obra do Moacir Esclia não se deu nesse livro, mas nesse livro ele me alertou a partir do título do risco que você e eu corremos quando a gente tem uma Vida Minúscula. Isto é, muito obrigado, isto é uma Vida que é pequena, uma Vida que reduz, uma Vida que não exubera. E quando aqui as professoras trazem também uma parte das alunas e alunas para se apresentarem, eu passei muito tempo dentro de escolas, eu sou professor há 48 anos, mas eu fiquei dentro de escola como docente por 37 desses 48, contando do momento em que eu assumi atividades mais intensas. E uma das minhas grandes alegrias era o convívio com crianças e jovens que eram capazes de fazer algo inacreditável. também nos encantar com a música, com a arte, com a presença, tal como aqui hoje nós tivemos a ocasião na apresentação do nosso hino nacional e sem dúvida teremos em outro porque eles estão se preparando para um outro momento. Isso ajuda demais. Cenas de uma Vida Minúscula é um alerta para que a gente possa ter uma Vida Maiúscula. E uma Vida Maiúscula não é aquela que ultrapassa, supera, humilha, diminui outras pessoas. Ao contrário, uma Vida Maiúscula é aquela que atenda com plenitude a capacidade de não desperdiçarmos a possibilidade de uma presença que seja honrosa. É evidente que quando aqui várias pessoas falando, elas trazem alguns fatos e termos que me homenageiam, eu não posso deixar de lembrar um conselho maravilhoso do estupendo Machado de Assis. Ele que foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, a academia essa da qual o professor, doutor, escritor Moaciris Clear fez parte. Aliás, 11 anos, esse ano, do falecimento de Moaciris Clear, fica a obra maravilhosa que ele carregou. E todas as vezes que elogiado sou, e exagero, no gostoso exagero, Pedro e Cláudio Javino, eu sempre cito Machado de Assis quando ele dizia, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Claro que a frase de Machado de Assis significa muito mais um alerta para quem é homenageado em vida, porque serve para dificultar que a homenagem seja desmerecida. E você e eu somos capazes, claro, não somos obrigados, mas somos capazes de fazê-lo. E eu, na docência, uma das coisas que sempre apreciei foi conhecer e ensinar, aprender e ensinar e estar nos lugares. A primeira vez que eu estive em Porto Alegre, esse ano estava dando 50 anos, meio século, eu tinha quase 18 anos de idade, eu saí de São Paulo, onde morava, com alguns amigos de Londrina, e nós saímos de jipe, mas aqueles jipes antigos dos anos 1950, e viemos por dentro do estado do Paraná também, passamos por Santa Catarina e fomos do Rio Grande do Sul até Santa Vitória do Palmar. Isso foi em 1972. A primeira vez que eu tive atividade na cidade de Porto Alegre, dentro do meu campo de atuação, foi exatamente há, olha que coisa, 45 anos, quando eu vim fazer uma atividade de formação de colegas da área de educação na Escola Estadual Parobé. E eu vim dar um curso durante uma semana, junto com outros colegas. E a partir daí, passei a ter uma frequência mais constante na cidade de Porto Alegre e outras regiões do Rio Grande do Sul, mas especialmente em Porto Alegre, que é uma cidade que eu não só aprecio, como agora fico sabendo que ela também me aprecia de algum modo. E é claro, o apreciar não é exaltar além da conta, embora eu goste, não é apenas elogiar por uma mera formalidade, mas é fazer com que a gente tenha o gosto de aqui estar. E eu sempre tive. Não é por acaso que eu falava essa semana que Cláudio e eu viríamos antes, como viemos, de maneira que a gente pudesse andar um pouco mais na cidade. E como faço todas as vezes que aqui venho, fui neste domingo visitar a Casa de Cultura Mário Quintana, nunca deixei de ir lá ver o quarto do poeta. Há muito tempo eu tive o gosto um dia de encontrar Mário Quintana, tenho dentro do meu escritório em São Paulo uma foto de Mário Quintana andando na rua da praia, não comigo a foto, mas a foto autografada no verso. Eu tive o gosto de receber, até Pedro, que cuida também das redes sociais, ele postou no sábado, aniversário de Mário Quintana, que nasceu em Alegrete, mas que viveu e está sepultado do seu corpo aqui na cidade de Porto Alegre. Mário Quintana, que eu tive o gosto de fazê-lo, mas que recebi esse ano um presente no ano passado, que foi um disco que Mário Quintana gravou, declamando alguns de seus poemas, um disco também com autógrafo. Olha que coisa, quem me deu foi Marcel Martins, um médico da cidade de Vacaria, que me deu esse disco. Você já imaginou, e eu o tenho como um tesouro especial para guardar. E quando nós estávamos ontem na Casa de Cultura Mário Quintana, caminhando pelos lugares, eu me lembrei do número de vezes que eu pude participar da Feira do Livro, ali na Praça, de fronte, o número de vezes que eu pude estar, às vezes, em alguns estádios de futebol, nem mencionarei, eu que sou torcedor do Zequinha, eu que tenho o São José como minha referência, afinal, eu não sou maluco, nem beleza e nem do bem. E, nesse sentido, quem o faz sabe o quanto é importante que a gente seja capaz, nos lugares que convive, não necessariamente não ter posição, mas não ter posição perigosa. E, nesse sentido, claro, esta cidade, quando acolhe, e nós o vimos ontem, porque nós fomos à Casa de Cultura e depois fomos caminhar na beira, ali do Guaíba, e ficamos lá um bom tempo, vendo as pessoas chegando, eu imaginava o quanto aqui já caminhei, o quanto, para mim, tem sido importante aqui estar e o quanto que eu não quero que eu tenha sido cenas da vida minúscula. A vida tem de ser maiúscula e eu aprendi isso várias vezes com um Porto Alegrense, que foi o meu primeiro contato com a música direta, não a música regional, mas a música brasileira, que é Lupicínio Rodrigues, uma pessoa que eu conheço a obra, que eu ouço, que eu não só aprecio, como gosto de quase tudo que ele fez. Lembrando algo que alguns aqui que são da região sabem, nem tudo que ele fez a gente aprecia. Isto é, o que ele fez que eu não aprecio, o que ele deixou de fazer, que ele deveria ter feito mais coisas, pena que faleceu com uma idade ainda restrita para alguém como ele poderia, um bom Porto Alegrense, fazer uma música universal. E eu digo isso porque Lupicínio, Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Sclier e tantas outras pessoas nessa cidade que permitiram algo que agora, quando o vereador vem aqui e faz o relato da emoção, é provável que a pessoa que eu mais tenha citado durante esse tempo pandêmico, nesses 30 meses, tenha sido um filósofo norte-americano chamado Ralph Waldo Emerson. E Emerson disse algo, vereador, que eu acho que marca imensamente aquilo que aqui o senhor trazia à tona, e que eu acolho, recebo, e que quando organiza tua trajetória junto com outras pessoas, eu me lembro do quando Emerson disse, torna-te necessário a alguém. Torna-te necessária a alguém. Acho que uma das coisas que nós, da área de educação escolar, entendemos muito bem, é o que significa ser capaz de estender a mão. De não admitir, lembrando aí o médico, outro médico que não Moacir Sclier, mas o grande mineiro Guimarães Rosa, lembrar que a vida é grande sertão. Mas tem veredas, tem veredas, e essas veredas são sempre outra pessoa. Eu quero insistir num ponto, torna-te necessária ou torna-te necessário a alguém, significa não tenha uma vida minúscula. Porque quando você ou eu somos capazes de nos tornarmos necessários ou necessárias, não só para nós mesmos, nós mesmos, mas para outras pessoas também, isso vale demais. Mas, afinal, se há algo decisivo na vida, e o vereador trouxe isso à tona, é que a gente não abandone as pessoas. Eu insisto nos tempos mais recentes, e eu via hoje, nesses dias, na cidade, e aqui continuarei até quinta-feira de manhã, porque eu tenho outros, eu tive outros eventos e gosto da ideia. Eu sempre lembrei que, ao ver campanha sobre o frio, a doação de roupas, de cobertores, de alimentos, ver campanhas relativas ao cuidado com a saúde, sempre me lembrei de algo que eu digo com insistência. Ninguém morre de fome, as pessoas morrem de abandono. Se houver outro ser humano que tenha algo para praticar, aquela pessoa não perecerá. Ninguém morre de frio, as pessoas morrem de abandono. Se houver outra pessoa que possa, com ele, repartir a coberta, repartir o alimento, repartir o abraço, essa pessoa não perecerá. E uma das coisas decisivas na vida, para ela não ser cena de uma vida minúscula, mas, ao contrário, ela ser capaz de maiscular, crescer, é nós nos tornarmos necessárias para outras pessoas. Porto Alegre, com a comunidade que vive em vários momentos, é muito necessária para mim. Ela é necessária ao meu convívio, ao meu conhecimento, meu aprendizado, minha alegria também com a alimentação, com a música, com o passeio, com o pôr do sol, que não deixa de ser lembrado. E, acima de tudo, com o fato agora de eu imaginar que não só Porto Alegre, uma cidade que para mim é necessária, como para uma parte dessa comunidade que aqui hoje está e que agora homenageia essa situação, eu também sou necessário. E sentir-se necessário não é sentir-se nem exclusivo, nem acima de qualquer elemento, mas não ser descartado. Por isso, num mundo em que eu poderia, sim, fazer a má escolha de ter uma vida minúscula e, vez ou outra, eu preciso cautela para nela não mergulhar, quando sou aqui recebido por vereadores, vereadoras, pessoas que aqui vieram, pessoas que são capazes de, tendo exercido o mandato, retornarem. Uma das coisas boas é imaginar o quanto, o quanto que essa minúscula possibilidade, ela se afasta. E, por isso, claro que eu me engrandeço quando recebo essa homenagem. É claro que eu, como professor, que sou alguém que dedica a vida, a educação, com muita alegria, com muito gosto. Eu fico imaginando quem aqui é docente. Nós estamos numa atividade que nem é considerada trabalho, sabem, as secretárias. Quantas vezes vocês ouvirem, e eu também, professora, a senhora não trabalha, é só da aula. Imagine que eu, além de tudo, sou professor de filosofia. Se a docência já é entendida como lateral em relação às atividades, embora admirada, imagine a docência na filosofia. E é claro que eu fico engrandecido. Eu fico, como dizem alguns gaúchos, faceiro. Por essa homenagem. Porque ela recusa, para mim, a possibilidade de eu admitir numa vida minúscula. Não é só a mim que engrandece, também a minha família aqui presente. Aqui o Pedro, aqui simbolizando o André, que tem mais idade que o Pedro, e a Carol mais do que ele também. Pedro mais novo. Eu vi, Cláudia, que pôde comigo aqui estar. O vereador disse que eu deveria usar a palavra por um tempo mais extenso do que ele o fez. E eu estou fazendo com autorização dele e do presidente da casa. E, por isso, ainda tem um tempo. Tempo de quê? Tempo de nós reinventarmos nossas convivências, nossos modos. Eu fui do executivo da cidade de São Paulo durante quatro anos. Nunca tive uma atividade no legislativo, mas por várias vezes estive, sim, também na Casa do Povo, na cidade de São Paulo. E uma das coisas que eu lá mais apreciava era perceber o quanto que algumas homenagens que aparecem, que vêm à tona, elas têm uma marca em que, quando a gente é medalhado, essas homenagens, elas têm uma sinceridade muito grande. Nem toda homenagem que eu já recebi, nem toda homenagem que eu já ofereci, ela era consolidada. Muitas vezes ela tinha uma leveza um pouco maior, até do que deveria. Mas esta é uma homenagem que tem, não um peso, ela tem uma densidade imensa, porque não só eu aprecio esta cidade, como disse antes, como ela, a homenagem, coloca a condição também de um professor, como é o meu caso, que gosta de estar na atividade, possa ser ensinado e aqui ensinar várias das coisas que temos. Por isso, sempre é tempo. Eu não tenho nenhuma crença reencarnacionista, mas uma das pessoas que eu mais admiro e não deixo de citar é Chico Xavier. Aliás, uma pessoa nascida na cidade de Pedro Leopoldo, que faleceu em Uberaba no dia que o Brasil se tornou pentacampeão do mundo. Uma pessoa que poderia, claro, ser homenageada em alto estilo, mas que faleceu no dia em que o país estava voltado para outro lugar. Uma pessoa humilde no que fazia. Às vezes me perguntam, você acha que Chico Xavier recebia espírito? Eu sempre disse, eu não acho que ele recebia, mas eu tenho certeza que ele achava. Eu não acredito que ele recebesse, mas eu tenho certeza que ele acreditava. Isto é, não era uma simulação. Nesse sentido, algumas pessoas do bem, de fato, não são aquelas que falam sobre o bem apenas como algo retórico, algo demagógico, algo simulado. Uma delas é Chico Xavier, no meu entender. Se eu tivesse alguma ascendência sobre o mundo católico, eu diria ele merece ser alguém que receba o título, apesar da colisão da crença reencarnacionista com a teologia cristã, estrito senso, ainda assim a santidade se dá de vários modos. E eu digo isso por uma razão, porque Chico Xavier lembrava que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora a fazer um novo fim. Olha só, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora a fazer um novo fim. Por isso, quando eu disse, fiquem tranquilos, porque ainda há tempo, há tempo para você e para mim, vivas e vivos estando, de não termos uma vida minúscula. Eu não estou dizendo que eu já tenho uma vida maiúscula, eu estou dizendo que ela é meu horizonte. É aquilo que Paulo Freire chamava de inédito viável. O inédito viável, aquilo que ainda não é, mas pode ser. É inédito porque ainda não é, viável porque pode ser. E o que pode ser para você e para mim é uma vida que seja maiúscula. E eu quero ir amarrando um pouco essa percepção, lembrando como foi estar aqui também trazido pela secretária de Estado da Educação, as homenagens, elas de fato, quando elas têm uma marca daquilo que é a veracidade por parte de quem propôs e acolhida no que se refere ao conjunto de pessoas, elas ganham uma dimensão que é muito mais elevada. E nesse polo, algo que eu entendo que é especial é eu ser alguém ligado ao magistério. E eu falei do Moaciris Clear, citando cenas de uma vida minúscula, porque acho que as pessoas sabem, a palavra magistério tem um antepositivo, um prefixo. Eu gosto muito de etimologia. Algumas pessoas que me imitam nos programas de rádio, no mundo digital, sempre brincam de eu trazendo expressões etimológicas e ainda me imitam fazendo um sotaque gaúcho para mim, porque dizem que eu uso. E de fato, em alguns momentos ele se aproxima, é comum as pessoas fazerem essa pergunta e eu digo, olha, não sou, mas poderia sê-la. Agora posso dizer, não é, presidente, que eu tenho o título de cidadão. Agora, quando eu, se alguém disser você é gaúcho, eu digo também. Olha que coisa interessante. E eu quero terminar com duas ideias. A primeira delas é que a palavra magistério tem esse antipositivo, esse prefixo má. E má no sânscrito, que gerou o indo-europeu, que é depois de onde veio o nosso idioma mais tarde a partir do latim, má significa aquilo que é mais alto, mais elevado. Por isso, magistrado, magnífico, magno e magistério. Aliás, não por acaso, Mahatma Gandhi, ele não se chamava Mahatma, Mahatma é um modo de homenagem de alguém que se tornou mais elevado, que no mundo latino se poderia chamar de Augusto. Pois bem, eu recebo hoje esse título com muita alegria no dia 1º de agosto. Esse mês tem o seu nome, como sabem, em homenagem ao imperador, né, Otávio Augusto. Diz a lenda, não é verdade, que esse mês tem 31 dias, porque ele exigiu que assim o fosse, porque os dois únicos meses do ano que tem 31 dias em sequência é julho e agosto. E julho homenageia, julho César, seu tio, e dizem alguns, nunca foi comprovado que ele exigiu que o mês que recebeu o nome dele tivesse também 31 dias, porque do contrário, porque a homenagem a ele seria menor. Gente que gosta de crescer além da conta acaba ficando muito pequena. E é interessante porque das histórias do mundo romano, do mundo latino, não é essa de Augusto que mais me encanta, é uma outra que eu pensei nisso hoje quando eu vinha para cá com Pedro e Cláudia, quando eu penso naquelas homenagens que vez outra tenho, quando alguém me honra pedindo, por exemplo, para tirar uma foto, porque isso, claro, né, é um afago imenso. E os latinos tinham algo no mundo romano que estava na legislação. Eu não vou propor a vereador algum ou ao presidente que implante essa legislação, porque é uma questão muito particular, não de mim, mas os romanos tinham uma prática no passado. Todas as vezes que, digamos, um grande líder, uma autoridade, ou no caso um general, voltava de uma grande vitória, todas as vezes que alguém poderoso retornava de um momento de sucesso, havia na legislação algo que tinha que ser colocado e ele não tinha como não cumprir. Ele chegava, se fosse, por exemplo, um grande general, deixava suas tropas estacionadas, as legiões do lado de fora, dos muros de Roma, entrava numa biga, aquele carro de dois cavalos e atravessava a cidade de Roma para chegar até o plenário do Senado, onde ali ele receberia uma homenagem. De maneira geral, uma bandeja de prata com folhas de palmeira, que os latinos chamavam de salva a bandeja de prata, por isso, aliás, a expressão salva de palmas. Uma das coisas que professores gostam de fazer é contar coisas que não têm utilidade. olha que coisa boa, salva de palmas, ele ia lá receber, mas por lei, olha que coisa. Enquanto ele caminhava, e eu coloquei isso no livro, que provavelmente foi aquele, vereador, que tua mãe te deu, que é o Qual é a Tua Obra? Isso está no livro Qual é a Tua Obra? Ao caminhar na biga, em direção ao Senado Romano, para receber uma coroa de louros e uma salva de palmas e flor de palmeira, por lei, no estribo da biga tinha que ir alguém que tivesse sido escravizado. A cada 500 jardas, este escravizado teria que sussurrar no ouvido do general, lembra-te que és mortal. lembra-te que és mortal. E é claro que essa expressão, lembra-te que és mortal, como eu digo sempre, a mortalidade não é uma ameaça, ela é uma advertência. Isto é, não é que eu me sinta ameaçado pela mortalidade, eu me sinto advertido, para que eu não, primeiro, não imagine que já magnífico, e olha que isso é título até aí universidade, para reitor ou reitor, eu magnífico seja, que eu seja já alguém que esteja na vida maiúscula, mas eu quero tê-la, quero sê-la, quero vivenciado. E eu sei que hoje, com essa homenagem feita, ela cresce, ela fica para mim mais do que especial, é algo que eu possa mostrar. Eu não vou andar com esta medalha pela cidade de Porto Alegre amanhã e depois, porque poderia parecer ofensivo, dizendo, olha, eu tenho uma medalha. Mas é claro que eu vou contá-la, postá-la, mostrá-la, naquilo que permite que a gente seja capaz de perceber que pessoas são necessárias. E quando nós nos tornamos, quem aqui é da área de educação escolar sabe, quando nos tornamos necessários e necessários para outras pessoas. das várias homenagens, e aí concluo de vez, vereador, que eu na vida recebi, talvez o motivo mais fundo tenha havido da tua razão inicial. Eu fui homenageado em alguns momentos pelo que escrevi, pelo que disse, por parte das atividades, mas é a primeira vez que alguém chega e diz, eu gostaria de propor que o plenário de uma casa legislativa pudesse trazer à tona essa homenagem, porque eu preciso retribuir algo que um dia foi decisivo nessa condição. Então, quando as tuas lágrimas, elas vieram, é claro que as nossas também. E nós nos damos, sim, o gosto de fazê-lo. Afinal de contas, a insensibilidade, ela é exatamente a marca de quem não é pessoa do bem. E nessa hora, a insensibilidade à vida dos outros, a perda de pessoas, aos valores afetivos mais marcantes. Por isso, eu fico, sim, com uma ideia muito feliz, muito marcada, muito forte. E eu queria lembrar, por último, já disse por último várias vezes, mas vou dizê-lo de novo, um gaúcho nascido talvez em Rio Grande. Algumas pessoas dizem que ele nasceu no Uruguai, outros dizem que ele nasceu em Rio Grande, mas viveu aqui e no Rio de Janeiro, que é Apariço Torelli. Apariço Torelli que cresceu com o seu pseudônimo de Barão de Itararé. E o Barão de Itararé criou várias coisas maravilhosas. Aqui, me colocaram em alguns elogios, como alguém que coloca também frases, mas Apariço Torelli, Apariço Torelli, o Barão de Itararé, era invencível nisso. E o Barão de Itararé disse duas coisas para mim que são muito marcantes. A primeira é um alerta, igual a ideia dos cenas de uma vida minúscula. Quando ele disse que tem gente na vida que ele chamava de tambor. Gente tambor é aquela que faz muito barulho, mas é vazia por dentro. Claro que não falava do tambor, que é uma coisa maravilhosa, eu também toquei, tocava surdo real, né, numa fanfarra. Olha que coisa boa. Mas gente tambor é aquela que é vazia por dentro e faz muito ruído. Eu gosto de fazer ruído, mas não quero que isso venha da vacuidade das coisas. E a segunda coisa que Apariço Torelli disse um dia, que eu repito todas as vezes que posso, ele dizia, como um bom gaúcho que entendia disso também, ele dizia, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E que vida levo eu? Que vida leva tu? Uma vida que vai se miniscularizando ou vai se maiuscularizando? Hoje eu fico menos menor e esse menos menor me agrada, me honra, me afaga e, acima de tudo, eu aprecio porque é um elogio exagerado. Obrigado. Pois é, você causou tudo isso. Hoje, recebemos uma palestra com algumas orações no meio, que nos deixaram muito feliz, viu, Cortella? Muito feliz. Mas eu queria homenagear aqui aquela, Moisés, que ficou sabendo da tua vida, que te ouviu, que provavelmente chorou contigo e agora tem essa família maravilhosa contigo. A Liliane. Uma homenagem à Liliane. que você leva da minha vida. Eu queria também agradecer ao Colégio Gomes Carneiro. Vou contar uma coisa para vocês. Eu já estou mais velhinho, já estou, como é que é, minúsculo? Miniscularizando a idade. Eu também sou lá, da Igreja Nossa Senhora do Trabalho, pertinho do colégio. Gomes Carneiro. E há muitos anos esse colégio tem sido referência. Tem sido referência. E, mais uma vez, aqui, com essa banda maravilhosa, vem trazer aqui na Câmara de Vereadores uma beleza da sensibilidade de artistas. vocês são artistas. Jovens artistas, mas muito competentes. Parabéns ao maestro, parabéns à Baliza, parabéns a vocês todos, parabéns à Escola Gomes Carneiro. Foi uma honra ter presidido essa sessão. Uma honra muito grande. Temos aqui um cidadão de Porto Alegre, e os cidadãos de Porto Alegre pertencem a um conselho de cidadãos. Então, o senhor professor, não se assuste se tocar um telefonema para ouvir algumas sugestões que o senhor tenha para a cidade. Os cidadãos de Porto Alegre têm esta obrigação de trazer alguma sugestão para a capital de todos os gaúchos. O senhor que agora também é, também é, quando perguntarem, o senhor diga, estou contribuindo com alguma ideia. Muito obrigado. Por favor, mestre de cerimônia. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino no Rio Grandense, que será executado pela Banda Marcial da Escola Estadual de Educação Básica Gomes Carneiro, sob a regência dos maestros Pedro Fernando Acosta e Lucas Veiga. Obrigado. 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 Vamos lá. Antes de encerrarmos, gostaríamos de registrar a presença também do vereador Ramiro Rosário e do nosso diretor legislativo Luiz Afonso de Melo Pérez. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores. Damos por encerrada a solenidade. Boa noite a todos e boa semana.